Salve galera, como vocês estão? Firmeza? Então é nóis! Bom gente, hoje o desafio é o que tem na caixa, tá? Eu vou fazer junto com a minha mãe, beleza? E gente, lembrando, se inscreve no canal, deixa o like Já vou começar aqui no começo do vídeo, porque tem gente que não fica até o final Então se inscreve e deixa o like E pode vir aqui Minha mãe, Eliane, viu? E aí o meu namorado com o meu irmão vai estar colocando as coisas aqui dentro da caixa E a gente vai estar tentando adivinhar o que é Tem um buraco aqui do lado pra gente enfiar a mão E a gente vai estar adivinhando, beleza? Então bora começar Vira, vira, deixa o que a gente faz E aí? 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 Ah, isso daqui eu sei o que que é A cabeça de um bote, é É isso que eu sei É pinheiro É pinheiro E você? Esse aqui é o meu cachinho de uva Acertou! Acertou, miserável Pinicou Pinicou Tô tremendo Nossa, tem todo um cronizamento que faz um frio Pode ir Que legal, é? Que legal, é? Não, não, não Não, não Isso Não É É É É O que é isso? É a mão dentro do saco Ai, é o bicho É lesma? Não O que é isso? O que eu tô pegando? O que é isso? Flor Mano, que negócio mole é esse? Você quer fumar? Não, não Mano, não sei o que é essa porra O meu é ameixa? Pimenta Acertou Ai, meu Deus, eu coloquei mão de pimenta Pegou tanta vez na mão Como assim? Não, pai, para, pai Não Não, não vai dar dica Ah, pai Ai, velho, eu coloquei mão de pimenta Agora eu posso usar É verdade, eu falei que ela pegou tanta vez na mão Ela pegou tanta coisa na mão Dá pra ver, velho? Vai, mãe A luz só pegou em tomate na mão Pode ver, pode Ver o que que é da mãe Não, eu posso não adivinhar? Pode também Minha mão tá pinicando Será que eu preciso? Só que Ó, as duas tá um a um, cada uma Então, tipo assim, se você acertar ele vai ser dois a um Pra você Terra Ah, pai, a mãe pegou na mão Ah Que nem um grudado aqui Então não fala pra Poli Você já perdeu Veneno? Que veneno? Ferro? Não Sal? Não Nenhuma das duas acertaram É comida de passarinho É o piste? É Ai, meu Deus Toda coisa mole Nossa, ó Caraca que me fizeram amassar Nossa, me fizeram amassar a pimenta na mão assim, ó Ela tá pra pimenta Agora eu passo o dedo nos olhos Tá bonito Eita Poli Vai, pode ir? Ai A Poli Você não pode ver Não pode pegar e ver Ai, que nojo Ai, que nojo Ai, que nojo Ai, que nojo Lembra que eu falei Ai, pegar e ver o outro Pode ter coisa livre É gelatina Não, mulher A moeda não vou falar que é que não tem aqui em casa É gelatina A moeda não vai de cabelo Acertou Ai, isso aqui é ameixa Ah, acertou as duas Ai Então as coisas meio fáceis É, né? Muito facinho Muito fácil Ainda vamos nos pegar Só se não pega cocô Não Conta você Ai que nojo Ai que nojo Ai que nojos Ai que nojo Ai que nojo Ai, tem um negócio. Que isso? Aranha? Aranha dura, amor. Aranha dura. Ai, é um negócio meio que bonito aqui. Parece que isso. Brinquedo? Não. Qual é a criança que tem um brinquedo aqui? Colceira. Dura. Não. Macarrão? Macarrão? O que é isso? A mãe saberia. A mãe saberia. Não é macarrão? Não. Não. Macarrão, Pô, ali. Ué, tem aspecto de macarrão. Ah, isso aqui é... É uma grama? Não. Essa daqui é aquelas prisilinhas. Não? Não é grama? Não. Essa daqui é aquelas prisilinhas que os lindos. É? É prisilha? Sim. Prisilha? É. Aquele trem, um negócio que dobra e fica redondo assim, ó. Clipe. É, certo. É, certo. É, certo. Agora foto minha mãe. Ai, só que é mato. Não é mato. Não é mato. Ai, não sei. Ai, mato. Não é mato. Deixa, pô. Mas tira, chacoalha a mão. A chacoalha a mão. Chacoalha. É... Não pode derorpear pinto, não? Deixa eu tentar. Peraí, é peludo. É peludo. Sujeiro? Não. Não, pra mim é mato. É aquele trem de colocar em gaiola de passarinho? Não, não. Não. Tomato. É pinheiro? Não. Cinza. Cinza. Cinza não é. Não, não. Feno. Não, tem fibra de coco. Não tem feno, mas tem fibra de coco. Ah, tô louco. É fibra de coco de colocar nele. Cortou. Aí, acabou. Acabou. Gente, pra finalizar aqui, valeu pra assistir o vídeo. Bom, gente. Então, esse foi o final. Se inscreveu no canal, deixa o like. E se vocês fizeram um segundo vídeo desse, vocês deixam no comentário. E bate a meta de 50 likes que aí eu volto com esse vídeo, beleza? Então, é nóis. Valeu. E aí E aí E aí E aí